Já que vimos essa questão do projeto de texto, pelo menos esses sete tópicos aí que acabamos de analisar, o mais importante agora é você perceber o seguinte, todo esse roteiro que a gente estava falando agora, o que é que você deve demonstrar, o que é que você deve fazer, que tipo de capacidade deve ser inerente ao candidato para elaborar um bom projeto de texto, é claro que esse projeto de texto só pode ser viabilizado através de um bom plano de redação, um roteiro, esse projeto como um todo depende de um roteiro que passa a ser exatamente a delineação do passo a passo, ou seja, de que forma você vai construir o texto, que caminhos você irá percorrer, veja aí, acompanhe. Olha só, recorremos mais uma vez as palavras aí do professor Xavier, está vendo aí? Ele coloca exatamente isso, o plano de redação é importante, é exatamente nesse ponto que o candidato vai planejar passo a passo tudo o que vai constar na dissertação dele, está vendo aqui? Então você deve fazer isso, o plano de redação serve para você ter uma noção clara e evidente do passo a passo, tudo o que vai constar na sua dissertação, tudo aquilo, até o lugar desejado, em cada ponto da redação, cada trecho, tudo o que vai ser colocado, está certo? Então, antes de começar a escrever um texto, é bom projetar, planejar o que será escrito, isso aqui é imprescindível, gente. Esse planejamento determinará como iniciar, desenvolver e fechar uma dissertação, está vendo aí? Vamos fazer isso então? Vamos conhecer um pouquinho, ó. Dez procedimentos necessários para a elaboração de um projeto de texto aí, na avaliação também do Xavier, vamos lá. Ler e interpretar o tema proposto com muita atenção, lógico. Se você não tiver noção do tema, se você não conseguir interpretá-lo, você não vai ter um rendimento satisfatório na produção do seu texto. A gente vai falar bem sobre isso aí no próximo módulo, que é exatamente o módulo 4, que trata de tema, título e possibilidades semânticas de tema e título, a diferença de tema e título, aquela coisa toda que o pessoal geralmente confunde, está certo? Vamos dar uma olhada aí, continuando, acompanhem. Além da leitura e interpretação do tema proposto, claro, porque senão você vai escrever sobre uma coisa nada a ver, está vendo aí? Segundo, você deve checar e aproveitar todas as informações de apoio que são veiculadas nos textos verbais sobre o tema, nos textos não verbais também, está vendo aí? Até aquelas expostas em textos visuais. Muitas redações contêm imagens, figuras, fotos, fragmentos de texto, que são chamados textos motivadores. Você tem que ler, claro, checar todas as informações e aproveitar para a sua reflexão. Quando falamos em checar e aproveitar as informações, eu não estou mencionando, eu preciso deixar isso bem claro, eu não estou em momento algum mencionando a necessidade que você terá de copiar, de transcrever as informações. Por hipótese alguma, copie, transcriva, utilize nos seus textos as informações explícitas dos chamados textos motivadores. Aproveite, claro, os ganchos das figuras, das imagens das figuras não verbais, daquelas figuras dos trechos, da coletânea de poemas ou de frases, de pensamentos, de trechos de lei, de código, não é assim que eles fazem? Quando você pega SES, FUNB, SES, Gran Rio, Fundação Carlos Chagas, uma série de instituições muitas vezes propõem o tema fechado, mas muitas outras instituições trabalham com textos motivadores, seguido do tema fechado. Outras bancas preferem trabalhar somente com os textos motivadores. Esses textos motivadores deverão ser lidos e bem compreendidos, para a partir deles você extrair o tema proposto naquela produção textual. Percebeu? Então é uma coisa muito importante, porque no passo a passo, para se elaborar um plano de texto, eu vou ter que ler e compreender bem o tema. Se houver um tema na prova, porque há provas que não trabalham nem tema para isso aí, está certo? Lançam lá os textos motivadores e assim você tem que ler um fragmento ou outro, deduzir qual é o assunto comum entre os dois textos, ou comum aos dois textos nesse caso, e assim começar a escrever. Você que delimitaria o tema, você que vai criar o título, coisas desse tipo, está certo? Beleza? Então, muito cuidado aí com essa questão das informações veiculadas. Elas são interessantes, porque muitas vezes sugerem os aspectos de abordagem, claro, apontados pela banca. Pelo menos aquela linha que a banca está pretendendo seguir, aqueles caminhos que ela está percorrendo, isso aí é imprescindível. Tá bom? Beleza? Vamos ver mais um ponto aí? Mais um procedimento? Terceiro. Veja lá. É importante ao candidato identificar e determinar todas as possibilidades de análise da questão tematizada. Claro. Muitas vezes a questão que está sendo abordada lá, pelo tema proposto, é uma questão muito ampla, muito abrangente. Você pode identificar as variantes possíveis em termos de análise, mas você vai escolher uma, tá? Não adianta também você ficar perdido lá, tentando dizer, olha, eu poderia falar sobre isso, eu poderia falar sobre isso aqui também, mas também tem isso, também tem isso, e ficar divagando lá em múltiplos devanês, sem delimitar com clareza sobre o que exatamente você irá falar. Então, claro, você vai checar as possibilidades, mas dentro dessa checagem que você está fazendo aí, é importantíssimo que você observe que tipo de informações, de que tipo de informações você dispõe, percebeu? Com que tipo de palavras, do acervo lexical, você irá, assim, realmente se virar nos 30, coisa desse tipo. Então, é uma questão de afinidade, é uma questão de conhecimento, de causa, conhecimento de conteúdo, termos mesmo. Então, não adianta escolher um determinado foco de abordagem daquele tema. Violência. Olha, violência eu posso falar sobre muita coisa. Deixa eu me ver aqui. Aparece que eu vou falar sobre a violência cometida com, vamos dizer assim, os idosos em lares geriátricos no interior paulista. Se eu nunca li nada sobre isso, não adianta. Não, eu vou abordar sobre a violência contra a mulher. Se eu não tiver nenhum conhecimento sobre a lei Maria da Penha, sobre as novas conquistas nessa questão legislativa aí, a guarda compartilhada ou não, os direitos do Código Civil, a isonomia entre sexos, qualquer coisa assim. Se eu não tiver nenhum conhecimento consistente, ou sobre a lei Maria da Penha ou qualquer coisa parecida, o meu texto vai ficar vazio. É importante respeitar as mulheres e tal, tem direitos iguais, eu vou incorrer naquele lugar comum e o meu texto não terá nada de criativo, nada de diferenciado. Percebeu a diferença? Percebeu a questão aí? Então, é muito importante, claro, que eu observe as vias de análise, mas que eu escolha uma com a qual eu me sinta mais à vontade para escrever. Eu preciso escolher aquela vertente que me deixa à vontade. Eu tenho muitas fontes, eu tenho várias informações sobre isso, eu posso falar bem sobre tal coisa. Você tem que avaliar. Você é que é capaz de fazer isso. Só você é que será capaz efetivamente de determinar com mais precisão sobre qual assunto você tem maior capacidade de falar daí. Pronto. De escrever daí. Maior quantidade de informações, maior intimidade com os dados, maior facilidade de interpretá-los, de reescrevê-los. Aí é com você. E essa maturidade, claro, você vai desenvolvendo ao longo da prática, ao longo do estudo e, claro, da máxima franqueza de você para consigo. Vamos dizer assim. Beleza? Vamos lá. Continuando. Acompanhe aí. Mais um procedimento. Você deve optar por uma via de análise, de preferência que mais o usuário dominar. Lógico. Essa via de análise do tema existe em várias possibilidades. Acabamos de falar sobre isso. Eu vou escolher seguramente aquela com a qual eu esteja mais à vontade. Aquela que eu mais domino. Isso aí é batata. Sem dúvida é um grande sacado. Vamos lá. Continuando. Vamos ver mais um. Vem aí. Retomar as informações disponíveis, já devidamente interpretadas, que poderão ajudar a desenvolver a via de análise escolhida. Pessoal, olha essa frase aqui. Retomar as informações. Tudo bem. Devidamente interpretadas. Isso aqui é imprescindível, gente. Mas por que imprescindível? Imprescindível, pessoal. Você vai interpretar as informações. Você não vai copiar, transcrever. As informações dentro de um plano de redação, ou dentro de uma estrutura geral, não devem ser simplesmente transcritas. Elas devem ser interpretadas. E essa interpretação é que vai dar o grande diferencial no seu texto. Porque é a partir daí que você vai provar que tem recheio, que tem conteúdo. Essa é a grande diferença. Beleza? Vamos lá. Continuando. Acompanhe aí. Integrar as já disponíveis outras informações e conhecimentos armazenados na enciclopédia mental e repertório cultural do usuário que estejam relacionados à análise que pretende fazer. Pessoal, olha só. Nessa disposição aqui, de uma forma ou de outra, o que se levanta exatamente é o seguinte. Você tem a sua enciclopédia mental. Você tem os conhecimentos adquiridos ao longo de toda a sua formação. E isso é muito importante. Você deve relacionar o tema, a proposta temática, todo o aspecto que está sendo colocado para você. Lá naquela redação, por exemplo, que você vai fazer na proposta do concurso, mas você tem que procurar associar também os conhecimentos de que você já dispõe. Aqueles que você já tem. na sua formação, na sua área, de que maneira você pode integrar isso aí? Você pode interrelacioná-los à análise argumentativa que você pretende fazer. Percebeu? Então, quando você começa a integrar, buscar possibilidades, criar parâmetros, identificar possibilidades linguísticas e analíticas, isso é o mais importante. Então, olha, eu sei que isso aqui funciona dessa forma, mas a minha percepção é essa. Eu me lembro de uma experiência que eu vivenciei que é assim. Então, eu vou fazer um caldo ali. Percebeu? É aí que entra o chamado indício de autoria, né? É aí que entra a sua cara, a sua capacidade de mexer no texto, de certa forma, com muita habilidade, para dar a ele a sua cor, a sua cara. Mas com um ponto de vista dissertativo, com um veio discursivo bastante consistente, bem legal. Então, na sua enciclopédia mental, a gama de conhecimento que você já traz, a habilidade, a formação cultural que você já tem, tudo isso se soma na hora de produzir um bom texto, na hora de se relacionar com as informações daquela proposta lá, que está desafiando você escrever, e você vai exatamente fazer um, vamos dizer assim, um mix nessas coisas. Fabuloso. Esse é o ponto, está certo? Vamos lá. Continuando, acompanhe. Sétimo procedimento. Estabelecer com clareza de que ponto de vista será abordado o tema e qual tese será defendida no texto. Bom, lembra que nós já falamos aqui sobre a questão da tese? Lembra? Importantíssimo. Delimitou o assunto, beleza? Organizou o tema, o assunto, beleza? Formula a tese, que é exatamente aquela proposição essencial que vai ser demonstrada, tratada, defendida. Depois seleciona os argumentos, os pilares argumentativos, lembra? Isso aí é só recapitulando aí, porque nós vamos fazer agora um plano de redação. É só recapitulando para você ficar em sintonia com os conhecimentos que a gente já viu aqui. Beleza? Vamos continuar, vamos mais. Oitavo. Olha só. Elaborar hipóteses que sejam favoráveis à tese a ser defendida. Pessoal, não só nessa questão da elaboração de hipóteses, não só na formulação de hipóteses, mas a escolha dos argumentos, né? Você vai fazer a seleção clara dos dois pilares argumentativos, lembra? Você vai selecionar os objetos para argumentação, os pilares argumentativos, de forma coerente com a tese. Daquela forma que já vimos lá atrás. Vamos lá, continuando. Nono. Você deve esboçar no papel as ideias e os argumentos que vierem à mente, registrando-os todos esquematicamente. Olha só. Na hora de começar a escrever e antes de começar a produzir seu texto, são muitas as pessoas que, de uma forma ou de outra, começam a redigir o texto como um todo, né? O cara já vai para o texto lá, às vezes não faz nem rascunho, já começa a redigir na introdução, parará, parará, deixa eu ver aqui, não está muito bom não, é corta, corta aí, e continua. O cara já quer começar a escrever o texto todo. Como é que pode? Gente, não dá porque não dá tempo não, eu tenho que fazer na tora, eu vou olhando assim e vou cortando. Pessoal, é muito importante que você inverta esse jogo, que você realmente pare com essa história de querer fazer texto de uma vez, e que você comece a adotar na postura essa questão da construção do plano de redação. Você vai roteirizar os pensamentos, você vai esquematizar as ideias que vêm à cabeça. Comece a sistematizar isso, hoje, claro, agora, começando a estudar, porque você, no começo, vai ter alguma dificuldade. Vai ter alguma dificuldade, vai tentar esquematizar, roteirizar o pensamento, mas depois que você pega o jeito, depois que você percebe a funcionalidade do plano de redação, vai desenvolvendo a habilidade para construir esse plano, tenha certeza de que você terá muito mais facilidade para construir várias outras redações sobre os mais variados temas que, porventura, você possa enfrentar em vários concursos aí. Tenha certeza. O plano de redação, gente, é o melhor caminho para um texto tecnicamente bem construído. Percebeu? Para aqueles que querem construir uma boa redação, querem livrar o ponto de corte aí, de repente, ah, pai, ponto de corte é eliminatório, é a redação, professor. Às vezes, é eliminatório e classificatório. Então, para aqueles que querem efetivamente livrar o ponto de corte, ou para aqueles que querem pontuar bem na hora da classificação, que querem ter a redação como um instrumento importante e um diferencial competitivo significativo na hora da classificação, para dar aquela empurradinha, aquele up na classificação final, isso aí é imprescindível. Está certo? Então, é muito importante, claro, que você registre as ideias e os pensamentos esquematicamente. A gente vai aprender como? Reduzindo palavras, reduzindo algumas coisas, esboçando tudo de maneira mais prática, mais pragmática. Você vai fazer isso esquematicamente, porque facilita. Setinha para cá, setinha para lá, palavra curta, palavra muitas vezes escrita pela metade, abreviada, só para facilitar. É bom lembrar que na elaboração de um bom plano de redação, a prática deverá levá-lo a 10 ou 15 minutos, no máximo, para você fazer a conclusão desse plano. Um plano bem escrito, em 10 ou 15 minutos, seguramente fará com que você consiga chegar ao texto final produzido, passado a limpo, tudo certinho, em uma hora, uma hora e 15 no máximo. Você consegue atingir isso aí agora. Professor, uma hora e 15, dá de jeito nenhum. Dá, dá. Bem praticado, bem exercitado, bem estudado. Lembra que nós falamos aqui que é imprescindível estudar redação? Tem que estudar, você tem que estudar. Está olhando o quê? Não tem jeito não. Tem que estudar, gente. Tem que pegar os assuntos, tem que construir os planos de redação, mostra para um professor, faz alguma coisa, vai construindo, vai colecionando planos de redação. Vai colecionando, vai fazendo um clipping, uma clipagenzinha, vai organizando e vai estudando aquilo ali para ir relembrando. Antes das provas, você não tem muita noção dos temas que virão por aí, mas você dá uma olhada, vê os objetos que você já utilizou, os argumentos, dá uma consultada naqueles dados que você já coletou em sites de informação, percebeu? É sempre bom. Do mesmo jeito que você memoriza as leis, do mesmo jeito que você fica lá memorizando uma série de dados, de artigos, códigos, leis, incisos, aquela coisa toda, você precisa memorizar muitas informações que são importantes para o contexto, o uso mesmo, na argumentação da dissertação. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, continuando. É isso aí, vamos embora. Por último, você deve iniciar e escrever o rascunho de acordo com a sequência estabelecida nos passos anteriores. Claro, tem gente que escreve o rascunho, vai escrevendo alguma coisa, quando vai passar a limpo, muda tudo. Troca tudo o tempo todo. Cuidado com isso, tá? Então, você vai iniciar, escreve o rascunho, não dispense o rascunho, tá? Não despreze o rascunho. Use o rascunho mesmo, a folha de rascunho, depois você passa a limpo direitinho, você transcreve tudo certinho, tá certo? Sempre aí, você vai iniciar escrevendo tudo esquematicamente aí. Beleza? Você vai operacionalizar o plano, ok? Vamos lá. A obediência aos procedimentos metodológicos para a elaboração de um projeto de texto sugerido acima pode com exercício constante, aqui, ó. Com exercício constante. Tá vendo aqui? Garantir boas sãs e esperanças de produzir uma dissertação que seja informativa, consistente, eficiente e, sobretudo, que mostre indícios de autoria. Olha só. Indícios de autoria é a sua cara no texto, aquela forma criativa, aquele toque que foge de qualquer texto comum. Percebeu? Esse é o ponto, tá? Destacamos aí para esses trechos aí que acabamos de utilizar o livro do professor Xavier, né? Lembra como se faz um texto aí? A construção da redação, a editora dele aí, do autor, e o livro de Abaule também, de produção de texto. Muito legal. Tem alguns enfoques bem legais em relação a essa parte aí de produção e de elaboração de plano, tá certo? Só para você ter como consulta, tá? Se quiser comprar, fica à vontade. O professor Xavier agradece. Eita, professor? Abaule também, mas aqui é produção em série. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Plano base de redação. Então, vamos ver. Elaborando um plano de redação. Vamos lá? Olha só. Vamos agora fazer um treino. Vamos fazer um treinozinho aí. Vamos elaborar um plano de redação dissertativa. Produção textual dissertativa, que é a base de muitos concursos aí. Você vai observar isso aí. Vamos fazer um plano, então? Olha só. Primeira coisa. Vamos simular. Vamos imaginar que existe aí um tema proposto. Um tema, um assunto. Claro. Dentro desse tema, você vai ter que delimitar o tema. A gente vai estudar um pouco mais aprofundado isso, essa delimitação do tema lá na frente. No módulo seguinte, tá? Mas agora a gente vai, pelo menos, ter uma noção do tema, delimitando, para em seguida entrarmos na elaboração propriamente dita do plano de redação. Vamos tentar um passo a passo aí. Olha só. Só para você ir sacando como é que funciona essa coisa. Vamos dar uma olhada, então? Está pronto? Respira fundo aí. Respira fundo aí. Respira fundo. Respira fundo aí. Bora, 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 bora. Acordou? Acordou? E aí? Bora. Acorde. Acorde aí. Vamos deitar, viu? Segue lá. Vamos construir o plano. Vamos lá. Veja lá. Olha aí, Morgas. Segue aí. Bom, vamos supor que o tema sugerido seja a violência. Certo? Você tem um tema sugerido. Ah, escreva uma redação sobre a violência. Beleza. Se esse é o tema sugerido, vamos primeiro tentar delimitar, né? Tá, mas violência como assim? Violência contra as mulheres? Violência nos estádios? Violência na cidade? Violência na escola? Violência... Não, tudo bem. Eu vou falar sobre violência urbana. Violência de uma forma geral nas cidades. Grosso modo. Ok. Depois que eu delimito, eu posso dar um título ao meu texto. Vamos supor, né? Não, mas o título, gente... Geralmente o título a gente vai aprender que é a última coisa que a gente dá na redação. Mas vamos supor... Tá, um título seria esse. Violência urbana. Haverá solução? Pronto. Está aqui. Então, nessa proposta aqui, eu quero saber se haverá ou não solução. Tudo bem. É uma forma. Vamos tentar planejar esse texto aí? Vamos tentar ver como é que seria? Bom. Na redação, você sabe. Introdução. Lembra? O que é que a introdução faz, pessoal? A introdução. Apresentação do tema, apresentação do assunto. O que é que você tem que formular? Lembra? Uma tese e pelo menos dois o quê? Objetos ou pilares argumentativos. Não é isso? Está lembrado? Vamos lá. Vamos registrar esquematicamente. O assunto é violência. Nesse assunto violência, eu vou ter que idealizar claramente aí o que eu quero provar. O que eu quero dizer com isso. Aonde eu quero chegar. Aí eu formulo a tese, lembra? A tese formulada geralmente com um verbo ou então com algum sinal esquemático que indique um verbo. Porque você tem que se lembrar. Eu estou falando de plano de redação. Se eu estou falando de plano de redação, eu não tenho que pensar em tudo bonitinho, maravilha. É rascunho, gente. O plano de redação é rascunhado. É palavra abreviada, setinha para cá, setinha para lá, puxa assim, puxa assado. Percebeu? O plano de redação é muito esquemático. Você tem que fazer rápido. Então vai ser garranchado mesmo, vai ser aquela letra na tora, vai ser com setinha, com rabisco, não importa, tá? Desde que você consiga visualizar antes do seu texto ali, fora mesmo. Está tudo arrumadinho, toda a parte ali, pronto. Eu já sei o que fazer, por onde começar, que caminhos eu irei percorrer. A diferença é essa. Está certo? Vamos dar uma olhada então? Introdução. Vamos lá. Veja aí. Primeira coisa, ó. Se eu analiso a introdução, eu vou ter que formular uma tese, não é isso? Então vamos supor que a minha tese seja essa, ó. A tese, eu digo, cresce a violência nas cidades. Isso aqui é um problema, tá? Então a violência nas cidades é cada vez maior, pronto. Eu quero falar do crescimento da violência. Suponha que isso aqui representaria, por exemplo, o verbo crescer, tá? Cresce a violência nas cidades. Então a violência nas cidades cresce. Estou representando esquematicamente, beleza? Vamos lá. Aí, ó, lembra que a gente falou que na hora que você pensa numa tese sobre qualquer assunto, eu vou parar na tese, vou pensar e tal, ver aquela coisa, eu vou ter que fazer aquela velha perguntinha ao que eu quero dizer? Por exemplo, o que é que você quer falar sobre esse assunto? O que é que você constata? Na elaboração de uma tese, é muito, vamos dizer assim, mais fácil, em alguns casos, você tentar constatar alguma coisa. É como se a tese, gente, fosse assim, tal coisa está acontecendo, pronto. pode ser para violência, meio ambiente, degradação ambiental, crise de saúde, aborto, pena de morte, crescimento de tecnologia. A tecnologia vem mudando a vida das pessoas, né? A legalização do aborto está cada vez mais próxima, isso é um risco, será um risco? Qualquer assunto. Então, do ponto de vista cada vez maior, a degradação ambiental, torna-se cada vez, não importa. Na tese, por exemplo, se estiver dando branco, a cor está meio travada, não sei, para o pessoal. O cara está entrando no desespero. Não tem aqueles caras assim, né? Lembra daí? Pois é. Aquele cara desesperado. Começou a escrever aí, deu aquele friozinho na barriga. Bom, independente do frio na barriga, o mais importante, claro, é você tentar constatar alguma coisa. Quando você constata alguma coisa, é mais fácil de você, pelo menos, tentar avançar. Está certo? Então, você diz assim, tal coisa está acontecendo. Isso aqui está acontecendo. Isso aqui é ruim. Isso aqui é bom. Isso aqui está acontecendo assim. É cada vez maior a degradação ambiental e tal. As descobertas científicas vêm surpreendendo a ciência e a humanidade nos últimos anos. O que você quiser. Você declara alguma coisa. Depois que você declarar, depois que você formular uma tese estimada, pelo menos uma noção de tese, para onde é que você vai? Para os objetos, para os argumentos. Está lembrado? Na introdução, eu tenho que ter dois argumentos. Dois pilares argumentativos. Beleza? Os pilares argumentativos, os objetos de argumentação, eles podem surgir de uma maneira muito simples. Você pode fazer aquela velha perguntinha, por quê? Por quê? De la raison? Why? Pois é. Só. A violência cresce nas cidades. Aí eu pergunto, por quê? Aí a primeira resposta é, olha, por causa da desigualdade. Ela cresce nas cidades. Por quê? Aí vem o segundo por quê. Entendeu? Você pode perguntar por quê. Facilita muito. Na hora lá, do vamos ver, quando você pergunta por quê um pouco, ajuda, gente. Você consegue formular aí os seus objetos, os seus pilares argumentativos de maneira mais simples, mais simplificada. Então, quando você pergunta por quê, você formula os argumentos de tal modo que você tenha mais coerência. Porque os objetos ou pilares argumentativos, já falamos sobre isso, eles têm que estar associados à tese. Eles têm que ser suficientes, esses, vamos dizer assim, para fundamentar, para embasar a sua tese. Então, a natureza, o objeto maior, o objetivo maior de eles existirem é dar sentido à tese, é fundamentar a tese. Percebeu? Isso é o ponto mais importante. Então, quando você pergunta por quê, por exemplo, é uma saída interessante, vai ajudar muito a fazer isso. Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Olha só, do ponto de vista da introdução, você tem, né? A violência cresce muito nas cidades. Tá, por quê? Bom, a desigualdade social está muito elevada, está muito alta a desigualdade social. Por quê? O desemprego também é uma coisa que contribui muito para a questão da violência. Note, você elegeu como pilares argumentativos, percebeu como objetos esses dois elementos aqui, a desigualdade social e o desemprego. Isso aqui é muito importante. Tá, beleza. Eu vou escrever um texto, na minha introdução eu estou colocando a tese, a violência que cresce nas cidades, essa coisa toda, tranquilo. O que eu vou fazer agora? Tá, eu vou pensar já no seguinte, D1, não é isso? O desenvolvimento, lembra? No meu desenvolvimento, olha só, eu estou fazendo um plano de redação com registro meramente esquemático. Eu não estou desenvolvendo nada, eu não estou usando nenhuma afirmação, nenhuma frase, nada, 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 está vendo aqui? Eu só estou registrando esquematicamente. eu vou defender que a violência nas cidades está crescendo muito, isso aqui está acontecendo por causa disso e disso, por exemplo, na minha opinião. Pode ser uma série de outras coisas, mas estes dois aqui que eu separei são os mais importantes. Aí lembra o que a gente falou lá atrás? Ó, se este cara é o primeiro argumento, ele vai dar origem a um meu D1, lembra? se este cara é o segundo argumento, ele vai dar origem a um meu D2. Lembra aquela questão da origem do D1, do D2, com base nesse elemento aqui? Pois é, você não pode se esquecer disso. Os objetos ou pilares argumentativos que você seleciona são imprescindíveis para a construção geral do texto. São imprescindíveis, porque nessa construção você vai perceber uma diferença muito clara no ordenamento da construção do texto, naquilo que se chama progressividade textual, progressão temática, é o desenvolvimento da discussão do texto, do tema, percebeu? A discussão bem desenvolvida, bem encadeada, bem sequenciada, isso aí faz toda a diferença. Beleza? Vamos lá. Continuando, acompanha aí. Bom, então, no meu D1, eu vou aprofundar o primeiro objeto, lembra? Que é exatamente a desigualdade social. Este parágrafo inteiro vai falar única e exclusivamente sobre isso, pessoal. ele vai falar exclusivamente sobre desigualdade, não vai tocar em mais nada, assunto algum. Ok? Bom, vamos lá. Simulando uma relação de causa e consequência. Por exemplo, eu posso dizer que, do ponto de vista da desigualdade social, o que é que eu posso abordar? O que é que eu posso falar sobre isso? Vamos tentar estabelecer uma relação de causa e consequência para a construção de dois períodos, lembra? Dois ou três períodos. Eu posso dizer, por exemplo, que a fome que é gerada pela concentração de renda provoca uma imensa desigualdade social. Posso. É um dos pontos chaves dessa desigualdade. E esse contexto desigual, advindo dessa situação aqui, provoca, por sua vez, ou tem como ponto chave, a criminalidade. Como seu elemento final e seu fato, gerador e tal, aquela coisa toda, de criminalidade. ou seja, a fome gerada pela má distribuição de renda, pela concentração de renda, vamos dizer assim, pela concentração excessiva de renda, gera muita desigualdade e essa desigualdade é um estímulo à marginalidade e à criminalidade. Há um aumento disso. Percebeu? Então, note, eu vou construir, numa primeira frase, num primeiro período, eu já sei que esquematicamente eu vou falar da fome e da concentração de renda nas mãos de poucos, pessoas com muitas oportunidades, e a fome é um mal que assola, mas que é provocada por esses fatores. Essa desigualdade de riquezas muitas vezes gera uma intensa busca pela própria criminalidade porque as pessoas não têm oportunidade e tal, passam fome e essa fome é o elemento gerador de criminalidade. É um dos propulsores para que muitas vezes parte da comunidade volte-se e volte efetivamente para isso aqui. Está vendo a diferença, gente? Então, essa relação de causa e consequência que eu estou estabelecendo dentro do D1 vai me auxiliar, por exemplo, note que eu não estou nem colocando ainda dados, porcentagens, estatísticas, lembra que a gente pode explorar isso muito bem nos parágrafos de desenvolvimento, está lembrado? Lembra que a gente falou isso aí lá atrás? Pois é, mas mesmo nesse contexto eu deixo em aberto uma série de coisas. Eu posso depois saber de que forma essa fome ativa com a concentração de renda. Eu estou amarrando primeiro no meu plano de redação uma ideia superficial, uma noção. quero mostrar que a fome gerada pela concentração de renda provoca uma imensa desigualdade. E essa desigualdade é fato gerador da criminalidade. Mas assim, será que eu tenho alguma informação na minha enciclopédia mental, nas informações que eu guardo, por exemplo, sobre a fome? Eu tenho alguns dados, alguns números sobre a fome no Brasil? Eu tenho alguma coisa do IBGE? Eu tenho alguma coisa sobre geografia da fome? Pode Josué de Castro? Eu li alguma coisa sobre essas informações, sobre essas fontes, esses mananciais aí de fome? Eu sei hoje, por exemplo, dados da ONU, quantas pessoas, quantos milhões de pessoas morrem de fome no mundo, percebeu? No Nordeste do Brasil, no nosso país. Então, essas informações poderiam complementar e poderiam ilustrar de maneira muito mais consistente essa lógica que eu estou criando aqui. O plano de redação, ele só vai dar para você um norte, uma noção de para que lado você deve ir. Percebeu? Não vai responder tudo para você, mas vai pelo menos organizar. Agora, de que forma você vai falar sobre concentração de renda, desigualdade e tal, ou a criminalidade, se você vai pegar dados da Secretaria de Segurança Pública, vai mostrar a quantidade de homicídio que aumentou em função disso. Aí é outro papo. Você que vai depois pensar num segundo momento se irá ilustrar esse D1 dessa forma ou não. Na próxima aula, a gente continua. Até lá. Tchau.